Ela é Suelen, ela é Flávia e ele é Rodrigo. Suelen, grávida de seis meses e de repente ela e o bebê são mortos. São mortos por essa mulher, Flávia. Tudo vai caminhando e a polícia está ali. O marido, o marido de Suelen, aqui está Rodrigo. A polícia vai, chama Rodrigo, o marido, e ele disse, não sei o que aconteceu no dia do crime. A questão é que a polícia continua investigando. A mulher que é a assassina diz para o delegado, ele não sabe, ele é meu amante. Ele, ele sabe de tudo. Ele participou de tudo. Rodrigo, agora, agora é chamado. E aí ele já não tem mais como negar. Todas as provas mostram que ele também arquitetou a morte da esposa. E essa já foi condenada. 24 anos. Agora, chegou a vez do marido. Eu não consigo entender a palavra adiúma. Sujeito está casado, não quer a mulher. Por que ele não se separa, meu Deus? Ou vice-versa, se a mulher não quer homem, senta, conversa, cada um vai para o seu canto e boa sorte. Não, sujeito tem a mulher, engravida a mulher, mantém uma amante. Eu não consigo saber como é que o ser humano consegue ter cabeça para isso. Para ser o seu quer que é. Tem duas casas, cada hora conta uma mentira. Tinha que ser condenada há 70 anos, fechado. Põe no cidade. Nós estamos de volta ao bairro da Trindade, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Porque para familiares e amigos de Suelen Salles, de 26 anos, a justiça começou a ser feita. Mas para entender melhor essa história, nós vamos voltar a abril de 2014. Suelen recebeu vários golpes de faca. Ela estava grávida de seis meses, um crime bárbaro, aliás, que deixou a todos aqui chocados no bairro. As investigações tiveram início, através da divisão de homicídio de Niterói e São Gonçalo. Claro, o marido foi ouvido. Ele disse em depoimento que saiu daqui a seis horas da manhã e não sabe mais o que aconteceu. O corpo foi encontrado uma hora depois pela sogra de Suelen. Só que, na verdade, esse primeiro depoimento não era verdade. No decorrer das investigações, a polícia acabou descobrindo um plano realmente maquiavélico do marido e de sua amante, que ninguém sabia que ele tinha. Durante o enterro da Suelen, o marido agiu como se estivesse abalado com o crime. Se a gente pudesse também se despedir dela, uma salva de palmas bem gostosa, gente. Só que agora, a amante do marido foi condenada. Flávia da Silva Ramos, 35 anos, foi julgada e condenada a 24 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Na sentença, a magistrada considerou como agravantes o motivo e os métodos utilizados na prática do homicídio e o fato da vítima estar grávida. Nós estamos agora no bairro Laranjal, ainda em São Gonçalo, e a Suelen, nascida e criada aqui nessa rua, que é a rua Garcia Redondo. Para a gente foi um baque muito grande. Primeiro que a gente não sabia do relacionamento dela com o marido. Depois, porém, esse problema da morte dela foi que abateu todo mundo aqui. Olha, eu estou aqui com o Alex, que é primo da Suelen, e nesse momento ele vai falar em nome da família, que ela morava aqui, nessa casa de cima, né Alex? Positivo, morava aqui, nasceu aqui, entendeu? E conheceu o Rodrigo aqui, o marido dela? É, conheceu, como o Rodrigo é também aparente, né, de um tio nosso que é casado com a tia dele, entendeu? A gente foi criado junto, tanto eu como ela e ele. E ele sempre foi uma pessoa normal, entendeu? Mas começaram a namorar quando a Suelen tinha aproximadamente 15 anos. Muita gente não sabe, mas o Rodrigo acabou se separando da Suelen e foi viver com a Flávia. Só que a Suelen conseguiu reconquistar o marido. E aí que gerou toda essa questão, porque a Flávia não aceitou que ele tivesse voltado para a Suelen. Não aceitou, não aceitou e começou a mandar mensagem, começou a perturbar, xingar, ofender. Apesar de ambos terem negado o crime, durante a acariação eles entraram em contradição. E no final, um acusou o outro. Ele vai ter muito tempo para pensar lá em gerir esse nó. Isso que eu diria para ele. Na besteira que ele fez com uma pessoa que o amava e trazia dentro da barriga o próprio filho dele. Só isso que eu tenho para falar. Olha aqui, deixa eu dizer o seguinte, põe aqui por favor, o senador Delcídio do Amaral, sem partido, ele que foi líder do governo no Senado, teve um mandato cassado agora pelo Senado Federal por quebra de decoro parlamentar e ele fica então inelegível por oito anos. A votação terminou ainda há pouco, 74 senadores votaram a favor da cassação, nenhum votou contra e teve uma abstenção. Assim, Delcídio do Amaral se torna o terceiro senador cassado no Brasil desde a redemocratização. Os outros foram Luiz Estevam, em 2000, e Demóstines Torres, em 2012. Delcídio, repito, era líder do governo no Senado, foi preso em novembro do ano passado, suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Foi solto em fevereiro, depois, antes, e por isso foi solto, assinou um acordo de delação premiada. Já, já, eu vou ter mais informações direto de Brasília. Nosso Celso recebeu um pedido dessa mulher. E o que é que foi Luana? Luana comprou móveis, pagou 40 mil reais para mobiliar a casa, recebeu a promessa de que tudo ia ser montado em 45 dias. O Celso foi na loja e deu um prazo. E agora ele vai voltar para cobrar se tudo ficou bem. Põe no Cidade. Marcelo, a Patrulha do Consumidor está chegando no Parque São Domingos, Zona Norte da cidade de São Paulo. Nós estamos recebendo um chamado da Luana. A Luana comprou móveis planejados. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores reclamações que a Patrulha do Consumidor recebe. Você que vai comprar móveis planejados ou que pretende algum dia fazer isso, preste bem atenção nessa reportagem. Porque você vai saber como se defender para evitar o que está vivendo a Luana. Todos os constrangimentos que ela está passando. Vamos tocar a campainha aqui. Ela mora exatamente nessa casa que ela construiu ao longo de dois anos e pouco. Oi, tudo bem, Luana? Como vai? Tudo bem? Prazer. Você está precisando da Patrulha do Consumidor? Sim. É difícil a situação? Está complicado. É verdade que vocês estão dormindo no chão? Verdade. Vou levar você para ver. Vamos lá. A situação da Luana é a seguinte. Ela comprou móveis planejados, pagou 40 mil reais. Você fez. Vamos lá. A cozinha. Cozinha, sala, três banheiros, três dormitórios, lavanderia. Lavanderia, dos meus dois filhos. Dos dois filhos, o seu. Lavanderia. Closet? Tudo. Não tem nada? Não tem nada em casa. Quanto tempo você está esperando? Vamos subindo aqui e vamos contar a história. Eu, na verdade, eu efetuei a compra no dia, em outubro. Depois disso, você aprovou a planta. Eles vieram aqui e fizeram as medições corretas, do jeito que deveria ser? Vieram. A primeira vez veio o dono da loja, ele mediu do jeito que ele quis. Tanto que vieram quatro vezes ainda confirmar as medidas. Bom, primeira dica para você que vai fazer móveis planejados. A medição é extremamente importante. Confira direitinho, centímetro por centímetro, porque móvel planejado, depois de cortado na fábrica, não dá para ser mudado. Se for mudado pelo montador, vai ficar ruim. Os remendos vão ficar da pior qualidade. Então, tem que conferir centímetro por centímetro. Vieram quatro vezes aqui? Quatro vezes. Uma delas ainda é meu marido que trouxe, porque eu não tinha ninguém para vir e estava tudo errado. Porque eles mediam e mediam errado? Mediam errado. Aí, quando eu ia na loja para ver, para aprovar o projeto, estava faltando uns vão. Eu falava que vão é esse. Não, a medida foi essa. Não, a medida está errada. Então, tem que ir lá. Tem vão. Móvel planejado não tem vão. Móvel planejado não tem buraco. Ele tem que se acertar direitinho ao tamanho da sua parede, de acordo com a obra. E vocês estão vendo aqui, a casa é uma casa que foi feita com todo o carinho do mundo. Essa documentação que você tem aí, posso dar uma olhada? Pode dar uma olhada. Aqui é o contrato, né? A empresa autorizada é Evento Class Móveis. Como é o nome da empresa, na verdade? O nome fantasia? Prime Kittings. Prime Kittings. E aqui, o nome da pessoa, da pessoa jurídica, é Valdir? Isso, Valdir, Neratica, Comércio de Imóveis e Assistência Limitada. Bom, aqui o contrato. Esse contrato eu já tinha visto, porque ela me mandou por e-mail, e eu pedi para fazer algumas anotações. Por exemplo, as promessas ou considerações verbais, ele diz aqui que não fazem parte do contrato e que devem ser registradas por escrito. Eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz o seguinte, que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos. Deixa eu pegar o código aqui e mostrar para vocês que estão nos assistindo. Segura aqui para mim, Ivana. Então, só para ficar constando o seguinte, todas as coisas que forem prometidas verbalmente fazem sim parte do contrato, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, e deve ser cumprida. E o fornecedor tem responsabilidade sobre as promessas feitas pelo seu preposto. Olha só. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Portanto, se o vendedor, o desenhista, o arquiteto vier à sua casa, fizer a medição e estiver errada, a responsabilidade é de quem fez a medição. Por isso, eu sempre aconselho os consumidores nunca a colocar a mão na fita métrica. Certo? Certo. Você não fez isso? Não, ainda bem. Você deixou com o que eles... Deixei. Deixei com o próprio dono. Eu queria mostrar como está a sua casa e como ela está vivendo. Ela mudou para a casa nova dela, na esperança de que os móveis fossem montados na data que foi prometida, que foi em março, né? Sim. Só que isso não aconteceu. Depois de muito custo e depois de muita briga, eles entregaram parte das coisas que estão embaladas aqui. E aí eles me entregaram, como prometido, para o dia 5, ele me ligou no dia 4 falando que você estava tudo certo para quinta-feira, que é dia 7 e nem dia 5 é. Falei, tudo bem, que eu ia esperar. Me entregaram isso daqui que vocês estão vendo, que acho que não está nem completo aqui. Uma cozinha que não está completa, um dormitório que não está completo. Aqui, aqui onde nós estamos, seria a cozinha, é isso? A cozinha. Vamos mostrar para o pessoal em casa. Olha, a cozinha, o projeto é esse daqui. Ela fica nesse canto aqui? Isso. É isso aqui? Nesse canto aqui? Isso, o armário aqui, a pia. Aqui, a pia, etc. Nada está montado porque eles te proibiram de montar qualquer coisa. Falaram que eu só posso colocar pia, pedra, depois que tiver tudo montado. Agora, é o seguinte, como é que você está vivendo aqui sem pia, sem geladeira, sem fogão, sem nada? Eu tenho, se você subir lá em cima, eu tenho isopor com gelo, as coisas estragam, eu tenho um bebê pequeno e pedi para ele, inclusive ontem ele esteve aqui na minha casa, pedi para ele subir. Ele nem fez questão de entrar na minha casa para ver, porque eu estou cansada de... Você também não tem móveis no banheiro? Não, em nada. Aqui estaria a sala e nessa sala teria um rack, segura aqui para mim. Aqui é a sala. É, está aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês em casa. Aqui é o home. Olha só, aqui teria um home, né, onde ficaria a televisão, um rackzinho embaixo, ficaria nessa parede aqui que vocês estão vendo. Nada, você pode montar, nem colocar a televisão aí, porque tem que aguardar... Ainda depois que estava tudo pronto, ele fez eu ainda subir todas essas tomadas, porque estava tudo para baixo. Quando ele veio medir, ele mediu e ele viu que estava assim. Então, depois, agora, dois meses atrás, ele pediu para eu mudar tudo, eu tive gasto com pedreiro ainda para poder... Teve que quebrar tudo de novo e refazer o aparelho. Depois que ele ainda já tinha vindo aqui, já estava tudo certo com eles. Então, tudo o que for feito, você deve fotografar. Hoje é muito fácil, você pega o seu celular, fotografa, fotografa quando o fornecedor estiver na sua casa, o desenhista, o projetista, não importa o nome, e a situação que a casa se encontra. Porque se no projeto alguma coisa sair errado, quem tem que pagar essa conta é quem fez a medição, né? Vamos mostrar o resto da casa. Olha a situação, móveis na sala não tem, cozinha não tem, é só... Encaixa ali, pia, mas não pode tirar, né? Vamos ver aqui, o banheiro, o primeiro banheiro está aqui, dá para tomar banho, mas não dá para lavar a mão. Não, não dá. Escovar dente, sol no chuveiro, pôr na pia lá em cima na churrasqueira. Você já está... Você já está nervosa. A Luana fica tão nervosa que ela acaba rindo de tanto nervoso. Aqui esse quarto é o quarto do bebê. Olha só a situação do quarto do bebê. Não tem cama, não tem nada, o bebê está dormindo junto com você. Está dormindo comigo. Só cama. No chãozinho. No chão, né? Vamos mostrar aqui. Vamos continuar aqui, peregrinação aqui, para mostrar como está vivendo a Luana. Aqui, o quarto do seu filho. Minha filha mais. Tem quantos anos? 14. Agora, olha a situação do quarto da Luana. Olha só. O quarto da Luana está assim. Roupas no chão. Isso deve deixar você tremendamente irritada, porque... Olha onde deveria estar o guarda-roupa, o closet, e está... Olha a situação. A cama dela, o colchão aqui no chão. Ela dormindo com o marido e com o bebezinho. A televisão, aqui no chão. Não dá para acabar a obra toda, não dá para montar o banheiro. O banheiro está aqui, aberto. Não dá para terminar nada. Por quê? Aqui, iria a pia, não é isso? Aqui, iria a pia, e não pode ser montada, porque depende do gabinete. Dependo deles. Dependo de tudo aqui. Não posso pegar uma geladeira, não posso pegar nada, porque eu dependo tudo de medidas. Eu não sei agora, porque eles mediram tantas vezes, eu não sei agora o que está certo, o que está errado, então eu prefiro não... Você está com medo, inclusive, de que na hora que eles forem montar, não dê nada certo? Eu estou. Esse é o meu maior medo, porque eu comecei a ver as reclamações agora, que na época eu consultei e não tinha, e agora tem muita, que eles entregam móveis remendados, e eles prometem brinde e não entregam. Prometeram o quê para vocês? Para mim, um cooktop, a coifa e o forno. Isso não foi entregue? Ainda não. Bom, vejo. O que eu comprei foi entregue que dirá o brinde. Tudo, tudo que é prometido, você deve fazer com o estado do contrato, mesmo que seja manual. Não tem problema nenhum. Você pegar o contrato, segura aqui, Luana, por favor, ou o pedido, como esse daqui, e acrescentar o que foi prometido. Eles não escreveram o que estava sendo prometido como brinde aqui. Aqui, acho que é. É, tá aqui, ó. Brinde, forno, coifa. Isso tem que constar. Isso não faz parte, né, do valor que você vai pagar, porque se trata de um brinde. Vamos até lá? Porque o jeito é ir lá, não dá para guardar mais. Vamos lá. Tá aguentando? Não. É aqui, né? Vamos lá. Vamos conversar com o pessoal. Vai na frente. Boa tarde, dá licença. Tudo bem? Quem é a pessoa? Fábio. Fábio, quem é o Fábio? Tudo bem, Fábio? Como vai? Tudo em ordem? Tudo bem? Tudo bom? Fábio, a gente está aqui para conversar um pouquinho. Você conhece a Luana, é claro, né? Está acompanhando o que está acontecendo com ela? Sim, estamos. Então, como é que a gente faz para resolver o problema, considerando que os prazos prometidos já estão vencidos? Podemos conversar? Pode, claro, podemos conversar. Seria possível? Podemos, podemos conversar. Tá bom, a gente vai até lá e conversa. A intenção é resolver o problema. Se você conseguir fazer isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se a gente consegue resolver o problema. Na verdade, o próprio proprietário, no caso do senhor Valdir, ele já começou com Maruana e combinando em quarta-feira ele já está resolvendo as pendências que se encontram lá. Ele vai entregar o distante do produto, já começou. Essa quarta agora que vem? Isso. E nós podemos acompanhar que vai ser realmente entregue e você vai começar a montagem quando lá? É, ele combinou que na própria quarta-feira o montador está indo. E aí quarta-feira vocês vão lá, põe o montador e eu volto lá para mostrar que vocês fizeram um bom trabalho e para dar parabéns para vocês nos cumprirem. Mas eu quero que ele entregue tudo. Tranquilo, o quarto será resolvido. Nós conversamos com o Fábio e o Fábio nos prometeu que na quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, o montador estará lá e à medida que eles vão entregando, ou seja, vão montando, eles vão entregando os móveis. Nossa equipe vai acompanhar essa montagem. À medida que eles cumpram, nós vamos voltar para mostrar que ficou tudo em ordem, que o trabalho deles é bom, porque pelo menos aqui na loja foi isso que te chamou a atenção, não foi? É um belo showroom, eu comecei. É um belo showroom, você passava aqui na frente e via, achava bonito, não é isso? Como eu sempre falei para eles, nem pesquisei muito, eu pesquisei só na internet e eu comprei aqui porque eu quis, eu gostei e eu comprei aqui. Então, para mostrar que esse acabamento que a gente está vendo aqui é exatamente o acabamento que eles vão entregar na casa da Luana. E aí a gente volta para mostrar o que aconteceu. Tá certo? Tá certo. O importante para você que está nos assistindo é o seguinte, tudo que for prometido deve ser cumprido. E quando isso não acontece, caracteriza crime de afirmação falsa e enganosa. Por isso, coloque tudo no papel, registre tudo, faça como a Luana fez. Fica mais fácil para mim quando a situação toda está documentada. Ela documentou cada palavra, cada acordo que foi feito por e-mail, sempre deixando bem claro tudo que tinha que ser feito e de que forma teria que ser entregue. Não foi cumprido, então ficou mais fácil para a gente trabalhar. Tá bom? Tá bom. Então, provisoriamente, tá bom assim para você? Tá bom. O Fábio não quer aparecer, não tem problema nenhum, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é resolver o problema. Ele, o sócio dele está fora aqui, o Valdir, hein? Ah, é? No interior. É, está no interior. Para nós importa a solução do problema. Estando bom, pelo menos provisoriamente, para ambas as partes, Celso Russomano, especialmente para a Cidade Alerta. Valeu, Celso. Então, vamos esperar para ver. Mas eu, quando vejo, eu fico pensando assim. Quantas luanas existem espalhadas pelo Brasil e quantos luanos existem espalhados? Em resumo, quantos milhares de pessoas existem espalhadas pelo país sem que as empresas cumpram com as suas obrigações? E aí, quando dá uma sorte, mas isso é uma agulha no palheiro, né? De pedir alguém conseguir ter o Celso como um aliado. E as empresas deveriam olhar isso como um exemplo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E as pessoas ficam totalmente desprotegidas, principalmente, né? Porque vai no PROCON e até o PROCON agir, o sujeito já até morreu, né? Resumo, a pessoa já desistiu. Quando deveria ter uma lei, né? Que tem que ser muito mais vigorosa ainda, onde houvesse uma execução imediata. A empresa não resolveu, pimba, executada, para devolver e pagar. Porque a sorte, quando encontra o Celso, ou quando a Fabiola vai lá ver negócio de saúde, tudo bem, aí resolve. Mas e as pessoas que não conseguem? E são milhares, hein? Eu mesmo, semana passada, tive um problema, sabe como é que eu resolvi? Eu, hein? Que estou aqui todo dia e falo o que me vem na cabeça. Sabe o que aconteceu? Fui lá e disse assim, ó, ou resolve o problema, ou eu trago o Celso Russomano. Mas foi uma correria. Eu nunca vi um negócio resolver tão rápido. Só faltou o dono, né, do negócio vindo da Alemanha para resolver. Mas é isso. Se as pessoas que não têm, aí ficam entregues a própria sorte.